Em 2021, o Estado angolano arrecadou mais de 900 milhões de dólares em impostos com o Projeto Angola-LNG, de acordo com o Secretário de Estado para o Petróleo e Gás. Ao intervir na Assembleia Nacional, durante a apresentação do Projeto de Lei que permite efetuar alterações do regime fiscal do Projeto Angola-LNG, o responsável adiantou que o Executivo tenha preocupação de garantir rendimentos no processo de extração dos minerais e de petróleo e gás. O Secretário de Estado informou ainda que com os primeiros dois campos do Projeto Quiluma e Maboqueiro, o Executivo vai investir cerca de 4 mil milhões de dólares, prevendo recuperar cerca de 10 mil milhões de dólares acrescido de taxas. A arrecadação da segunda região tributária que cobra as províncias de Malanjo, Kwanza Norte e Iwis, situou-se em 2 mil milhões de Kwanza no primeiro trimestre deste ano, revelou a diretora regional. A responsável adiantou igualmente que a província do Iwis foi a que mais contribuiu para a arrecadação de receitas, seguida pela província de Malanjo. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou variações. O dólar apreciou para 429,402 e o euro apreciou para 452,890. Os preços do petróleo negociavam em ligeira queda, numa semana em que a commodity poderá registrar a primeira perda semanal desde o início do mês de abril, à medida que os receios em relação a uma recessão global enfraquecem a procura. O S-Texas Intermediate, referência para o mercado norte-americano, perdia 0,12% para 104,2 dólares por barril, depois de recuar nas duas sessões anteriores. Por sua vez, o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres, decrescia 0,25% para 109,8 dólares por barril. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar dos 944,5 dólares, enquanto que o arroz apresentou uma descida de menos 0,37%, fixando-se nos 16,1 dólares. Os índices bolsistas da Europa abriram a sessão de hoje em alta, numa semana de maior volatilidade para os mercados, motivada por uma política monetária agressiva dos principais bancos centrais do mundo. O índice de referência do continente, o Eurostock 600, subia 0,564% para 404,67 pontos, com subidas também no CAC 40 de França, 0,858% e no FTSS 100 da Inglaterra, 0,508%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto